Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 Hoje nós iremos começar uma nova campanha aqui, ali já tem um spoiler né Nós iremos jogar com a França, isso aqui é uma campanha que eu já estou adiando por algum tempo tá Mas eu finalmente resolvi trazer, eu tô gravando isso aqui ao vivo na Steamcraft Se você não conhece a Steamcraft, é a nova plataforma de lives do canal Vai ser um prazer ter você aqui comigo, se você puder clicar no link aí da descrição E seguir o canal aqui no Steamcraft, será bem legal, tá Deixa eu fazer a mesma coisa aqui Com esses caras em exércitos separados Fazer isso, não sei, por favor, venha pra cá, perfeito Além disso, esses caras aqui eu vou fazer um novo exército Vou colocar, não consigo clicar E vou colocar eles no novo anfiteatro, esse aqui vai ser o anfiteatro asiático Ásia, perfeito Esse aqui vai ser o anfiteatro da Europa Da Europa agora sim, perfeito, ok Além disso, vamos lá, o que nós vamos construir aqui galera A primeira coisa que eu quero é Primeiro nas nossas edificações Não, edificações, ok Eu quero duas fábricas militares Pra uma fábrica civil Duas fábricas militares Pra uma fábrica civil Duas fábricas militares Fábrica civil Duas fábricas militares Pra uma fábrica civil Isso tá maravilhoso, ok Além disso Ah, você não tá designado? Vou pra cá então Mas não tá designado Todo mundo designado agora, né Ok Além disso galera O que eu vou ter que fazer aqui? Eu preciso entrar No... Entrar pros aliados o mais rápido possível Vamos fazer a reforma governamental aqui Rapidinho Vamos pegar como tecnologia mais pesquisa Mais indústrias E... Talvez edificação Tá certo, ok E... Aqui nas divisões Eu vou treinar um monte Cara, isso aqui são 600 equipamentos de infantaria Você... Você é 520 É um pouquinho menos Talvez eu devesse treinar você direto Depois até diminuir a sua amplitude aqui pra 10 Isso aqui ficaria ok É, quer saber? Nós vamos treinar isso aqui O máximo possível desses caras Perfeito, ok Vou fornecer o máximo de equipamento possível pra eles também Adoraria que eles fossem treinados e saíssem pra cá Perfeito Eu vou pegar um desses soldados aqui Criar como... Um novo exército aqui Mandar eles guarnecerem em qualquer lugar Mandar esse cara treinar Mandar que esses caras saiam Aqui também E vão direto pra esse exército aqui Pra eles irem treinando Além disso Seria interessante colocar aqui Vou criar só 72 divisões desses caras Não mais que isso Mais que isso é exagero Vocês não acham, galera? Mais que isso eu acho que é exagero Ahm... E... Ah, tá Isso aqui Isso aqui é extremamente importante a gente ajustar Pra você Você... Eu gostaria de... Eu gostaria de... De o máximo de equipamento de infantaria possível Essa é a grande verdade E daí quando der Três fazenda pelurinha Três fazenda artilharia O máximo de equipamento de infantaria possível, tá? Ok? E... Essas... Isso aqui também tá tudo errado Não quero nada disso Nada disso Nada disso Nada disso Eu quero criar navios E comboios Quasto de navios por ser Perfeito Deixa eu selecionar Todas as minhas frotas aqui Maravilhoso Eu quero que vocês todos mudem pra cá Perfeito E além disso Deixa eu renomear essa frota aqui Frota... Naval E aí? Só pra eu dizer que esses caras aqui vão sair E vão ir direto pra frota naval Perfeito Ok? Vamos aumentar a velocidade Deixar as coisas acontecerem E é isso, galera O que vai mudar nessa run aqui Com o que nós testamos, tá? O que vai mudar É que eu vou tentar Fazer Eu vou tentar entrar nos aliados o mais rápido possível, tá? Basicamente é isso Eu ainda quero ser fascista Eu realmente preciso ser... Não preciso, mas Eu realmente quero ser fascista nesse jogo Até porque Provavelmente nós vamos controlar alguns puppets E todos vocês sabem que Os puppets fascistas são melhores Porque eles proveem mais manpower Enfim, nesse jogo você usa puppet Basicamente pra ter manpower, né? E é isso Enquanto o tempo tá rolando Enquanto os focos estão acontecendo As coisas estão se organizando Eu pausei e não sei porquê Nós vamos... Eu vou... Ajustar meus exércitos enquanto isso Eu quero colocar um exército só de cavalaria e tanques Cavalaria e tanques motorizados Vão ser todos nesse exército dezoito aqui Exército dezoito Tudo que não é Eu valaria e nem tanque Eu vou... E nem motorizado Eu vou tirar daqui Não quero luz aqui Basicamente é isso Pra cá, talvez Tá, perfeito Aqui eu tenho motorizados Motorizados Não sobrou ninguém Vocês iam pra cá, por favor Eu tenho motorizados Cavalaria Cavalaria Motorizado É isso? Acho que é isso Pra cá, perfeito Deixa eu olhar aqui É uma forma de olhar isso Aqui o exército roxo, né? Acho Tudo que está no exército roxo Tanques e etc Nada Exército não Ok, maravilhoso Continue assim Nós... Agora nós estamos devendo um zilhão de equipamento, né? Acontece E é isso Infelizmente a produção de poder político da França é terrível Por causa desse maldito debuff Desse debuff aqui, né? 50% Não, what? É, isso aqui 0,80% É, 0,80% De custo de poder político por mês, tá? Pelo governo desarticulado Menos 10% de estabilidade E 50% De chance de me render Se eu estiver na guerra E alguém espirrar em mim Eu me rendo Basicamente, tá? Agora uma outra coisa que eu preciso tirar É esses aqui vencedores da grande guerra, tá? Porque me dá 75% a menos Nas minhas chances de pesquisar Doutrinas terrestres Isso seria muito ruim Ah, reminitalização da Renane Antes de eu escolher qualquer coisa, tá? Eu quero... Eu quero intervir Intervir, né? Vai me custar 150 pontos de poder político Vai me custar 10 de estabilidade, tá? É uma porcaria, tá? É uma porcaria isso aqui Mas... Eu acho que nesse momento A chance de nós termos mais divisões Que o Heike Alemão é grande É, na verdade Nós temos muito mais divisões Que o Heike Alemão Então existe uma chance Do Heike Alemão não fazer nada E aceitar, simplesmente Ahn... Ok Vamos colocar nos aliados Yep Se a guerra se iniciar Sofremos uma guerra civil Ok Os comunistas vão começar uma guerra No nosso país? Espera, isso é ruim Tá bem ruim Vamos pra cá Devido ao governo dos unidos Ok Deixa eu testar uma coisa aqui, galera Já que a guerra civil vai acontecer de qualquer forma Ah, deveria ter feito Oh, não, 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 não Pra cá, por favor A guerra civil vai começar de qualquer jeito, galera Vai ter... Dá pra parar? Eu já cancelei suas ordens Para de fazer isso, caramba É, o cara não quer vir O cara realmente não quer vir Ok Olha 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 Quanto que esse cara vai chegar lá em 21 horas? 16 horas Ah, esses exércitos que já eram Não tem como eu fazer nada Avante Espera, não era uma guerra civil? What? Eu fiz isso à toa? Não acredito nisso Filhos da mãe I hate you Fui trollado Fui trollado ao vivo, inclusive Fui trollado ao vivo, inclusive É só se a fucking guerra conversar, né? Ok Ok Os caras ficam me devendo Ah, você cancela tudo o que você estava fazendo Vem proteger isso aqui de novo E vocês, todo mundo que saem, vem pra cá E entra aqui direto E você continue treinando Pior que essas fucking movimentações Gasta equipamento, às vezes Yay Primeiro vai com a arma Atrás, atrás Morre um do outro Vai pegar What? Ah, o meu estilo aqui Com certeza Vocês sabem, né? Aqui é a estilingue na veia Pegando pedra na rua Tacando nos caras E é nóis Eu falei que não dava nada Ups You'll become trolled Total Pokerface aqui Total trolled Aqui Mas tá ok Tá susto Entramos nos aliados Não rolou a guerra civil E é isso É isso É isso aqui Eu deveria ter feito Eu deveria ter feito as cavalarias Mas, whatever 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 Vai dar certo Vai dar certo Arranca o bigode do Hitler Com estilingue É isso aí Os caras vêm com panzer Com não sei o que Aqui é estilingue na veia Meu querido Estilingue na veia É pedrada Pedrada nos caras Entendeu? Quer dizer Você atrasou a Alemanha Porque diminuiu a estabilidade deles É isso aí Tratado na vó assinado Perfeito Oh God Isso aqui de novo, né Alterna a lei de mobilização É, eu quero Com certeza eu quero Espera aí É nóis Ferramentas Ok Uma indústrias concentradas Com certeza Não precisamos de Isso aqui Com a gente Infelizmente agora Eu não vou ter poder político Não vou ter poder político Tão cedo Oh God Sério 50% menos de produção Ou É a mesma escolha, né Corrego É a mesma escolha Fazer o que? E eles não Remilitarizaram a Renânia O que é ótimo Certo? E agora eu vou Atrasar eles A conseguir colocar Exército Nesse lugar aqui Né Nesse lugar que tá Até em vermelho Aqui pra mim Significa que eles não vão Me atacar Eles só podem me atacar Desse lado Eles não conseguem Atacar A Bélgica Por exemplo Luxemburgo E etc Tá lindo Vou atacar com a pedra Na janela Do seu vizinho Do bigode Ele é morra bugeta Não Os caras já era Já era Fica tranquilo Então tá susto aqui Apoio à direita Com certeza Perfeito Tijolo também Ah Meu amigo Aqui é pedra Entendeu? Você sai pegando os granitos Aqueles restinhos de asfalto Sai pegando eles Coloca no estilingue Meu amigo O que que é Deixa eu até ver Qual arma Que eles colocam Que os franceses usam O que que é um Amaz 36 No lugar de um Chilinho com pedra Meu querido O que que é isso? Atenção Ah nem 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 conversa Nem conversa Isso aí Não é o que falar Melhor pro Hitler Vem tranquilo Isso aí Será que tem como Falar pro Hitler aqui? Vou falar aqui Ah Não conseguiu baixar o console Que pena Ah Que pena Senão eu ia falar pro Hitler Vem tranquilo O que é isso aí O que é isso aí É o baguete É verdade Tá Aqui na França O negócio é produção de pão Meu querido É baguetada nos caras Entendeu? Vamos chegar lá Aquele monte de panzer Do Hitler Aqueles negócios passando E nós só Batendo a baguete no cara Entendeu? Os caras não aguentam não Davi que eu diga Nem o gigante Aguentou o poder do estilingue É Aqui é estilingado e baguete E qualquer coisa Nós colocamos a baguete no estilingue Aí meu amigo Você vai ver com o isopê Na hora que a gente colocar A baguete no estilingue Aí acabou Aí o Hitler vai pedir desculpa Falar Sorry Não era bem isso que eu queria Vou pegar mais pesquisa aqui Por que não? Vem tranquilo Chucrutos Na hora que a gente colocar A baguete no estilingue Pouco sobreviveram Pouco Pouquíssimo sobreviveram Tá A baguete no estilingue Cara, isso aqui é muito ruim Fala sério Ponto 8 Custo diário de poder político É muito ruim Tá Eu acho que eu vou ter que Dando deployment Nas minhas unidades Mais rápido possível Quando essa analista entrou em guerra Porque Eu preciso de unidades Eu não tenho tantas unidades assim Eu realmente preciso de unidades A lista entrou em guerra já Uma das coisas que eu tenho que tomar cuidado aqui É que eu não posso virar fascista, tá Antes de me posicionar Eu preciso posicionar meus exércitos Eu vou fazer Certa estratégia aqui Que vocês ainda não me viram usando no canal Tá E O objetivo é derrubar os aliados O mais rápido possível, tá Ué, ué, como é que você tá nos aliados? Sim, eu sou nos aliados Tem a baguete na cabeça dos alemães Dizem que eles são cabeça dura Então coloquemos a prova Eu sou descendente de alemão Sou só um pouco cabeça dura Os alemães de baguete versus chucrute Será quem ganha, hein? Baguete versus chucrute, cara Sou muito maior baguete que os estiling Se fosse só baguete versus chucrute, tá E não tivesse a intervenção do estiling O Acheano aqui, tá Do canal Eu até diria que talvez o chucrute ganhasse Mas uma vez que nós temos A intervenção dos estilings Tem jeito, meu amigo Tem jeito O cara vai fazer o que? É só pedir desculpa É isso É uma coisa malignona Ok, remove isso aí Vocês venham pra cá, por favor Ah, vocês estão treinando Ok, estão treinando aí, então Terminado de ser recrutas, hein O primeiro CBM da história Um baguete no estilingue Na mão de um francês Puta É isso aí Vocês estão começando a entender O nível do negócio Pera Pera, peguei o negócio certo Peguei Estão começando a entender o nível do negócio Tá Na hora que o estilingue Entrar nos caras Meu amigo Eu tenho Eu tenho O que? Baguete versus cerveja É Rapaz, é o seguinte Só pra você entender aí A estratégia A gente vai invadir a Alemanha Roubar a cerveja deles E comer baguete com cerveja E comer baguete com cerveja Detalhe que a gente vai invadir a Alemanha Usando a baguete Então assim, vai dar certo Fica tranquilo Não tem como dar errado Não tem como dar errado Arma que irá pros fracos Aqui Estilingue e baguete Meu amigo O cara tá passando lá Você só puxa o estilingue Aquela baguetona na cabeça O cara já cai Entendeu? Aí ele vai dropar uma arma lá Umas granadas Uns negócios Você nem pega Você vai pro próximo É mais estilingue e baguete na cara É só falar Os sassi-loreno Os franceses já vêm tranquilos Vai ter que vir tranquilo aqui É o titio Hitler Vai ter que ficar na dele aqui E pedir desculpa Pros franceses aqui Meu amigo Nem dessa não O titio Hitler aqui Vai Vai Pedir desculpas Daqui a pouco Daqui a pouco vai vir a mensagem aqui Alemanha pede desculpas Formais A França Não é cerveja Chope, Waka O bom do estilingue É que tem bala infinita Nem precisa produzir Se eu pegar no chão Então Exatamente A bala normal A bala comum do estilingue Ela é infinita Mas a bala especial Aqui que nós vamos usar São as baguetes Essas tem que ser construídas Waka, uma ideia não funcionou Pra mim O que eu posso fazer? O Gustavo Escreve lá O UDIN THE MACHINE Escreve lá O UDIN THE MACHINE Que vai dar certo Pode escrever O UDIN THE MACHINE Que vai dar certo Meu querido Garanto pra você Vou colocar qualquer comandante Aqui O UDIN THE MACHINE Eu deveria colocar uns generais Aqui também Deixa eu ver se tem alguém decente Entre tiramento Custo de promoção Defesa e logística Entre tiramento Entre experiência Entre tiramento Velocidade Entre tiramento Entre tiramento Defesa Custo de promoção Custo de promoção Entre tiramento Eu acho que eu vou com esse cara aqui mesmo Posso até pegar O que é isso? Defesa 10%? É, não Não, não, não Líder de blindado Isso é terrível Líder de blindado Cara, como assim? Vocês nem blindado tem? Por que vocês ficam enfiando blindado aqui? Reconhecimento Líder de infantaria Custo de planejamento Custo de promoção Pode ser você aqui Aqui sim eu quero um cara com líder de blindado Um cara que é bem bom Mas a relocação de exército é terrível, né? Custo de promoção Pode ser você aqui Aqui eu posso pegar Até líder de infantaria Tiramento Velocidade de planejamento Ganho de experiência Custo de promoção Defesa Entre tiramento máximo Esse cara aqui Você Eu quero Esse cara aqui Você Você Qualquer cara Pelo menos eu tenho Os generais De início, né? Pode ser você Ok Também eu vou colocar Qualquer general Que tiver livre Perfeito Agora sim Todo mundo realocado Galera É o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio Nós vamos continuar com a nossa campanha E Provavelmente Tá? No próximo episódio Vocês já vão começar A ter uma ideia Da minha estratégia Meu nome é O Aka Como sempre Vamos apresentar vocês Comigo Aquele abraço E tchau 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 Tchau